O final de semana chegou e eu já estou aqui pronta para te dar as dicas da Agenda Cultural. Hoje falando um pouquinho do Júlio Fest, festival de inverno de Poços de Caldas que acontece durante todas as férias. Ao meu lado está o João Alexandre, diretor do Departamento de Cultura, que vai falar um pouquinho pra gente do Júlio Fest. João, o que tem de bom esse final de semana no Júlio Fest? Grandes atrações, abertura do Júlio Fest. No sábado nós teremos no Parque Municipal a Virada Musical, programação infantil, começa a partir das 10 da manhã e se estende por todo dia. No domingo também no Parque Municipal comemora-se o Dia Mundial do Rock. Então a partir do meio-dia teremos atrações também, bandas de rock autoral se apresentando no Parque Municipal. No Museu Histórico Geográfico teremos o projeto Música no Museu, levando um repertório de Chico Buarque dentro do espaço do Museu Histórico Geográfico. Aqui no Parque José Afonso Junqueira, no domingo pela manhã também, a nossa Orquestra Sinfônica, a Orquestra da Sinfonia das Águas, estará se apresentando. E uma vasta programação aí por toda a cidade, no Espaço Cultural da Urca, sábado à noite também. Esse lugar é meu, abrindo a programação de teatro aqui do Festival Júlio Fest. Enfim, uma extensa programação aí pra toda a população, pra todos os turistas. E agora vamos falar um pouquinho da abertura, que é o grande show do Teatro Mágico. O que esse show promete pra cidade? Uma grande expectativa, uma repercussão aí na mídia nacional, nas redes sociais. Teatro Mágico, um grande grupo que envolve elementos aí culturais, da música, da dança, da poesia. Enfim, um grande espetáculo aqui no Parque José Afonso Junqueira, nessa sexta-feira, a partir das 21 horas. E por todo o mês de julho aí, essa extensa programação, a gente convida toda a população, a todos os turistas a estarem conosco no Júlio Fest, a partir dessa sexta-feira, dia 11, com o Teatro Mágico. E teremos aí atrações, mais de 200 atrações, até o dia 27. Lembrando que todas as atrações, a entrada franca, não precisa pagar nada. Todas as atrações são entradas gratuitas, exceto aí os teatros no Teatro da Urca, no Teatro Benigno Gaiga, a preços populares. Bacana, João. Então aqui a gente deixa o espaço aberto pra você convidar a população pra participar conosco. Então a gente convida toda a população de Poços de Caldas, a todos os turistas a prestigiarem aí as mais de 200 atrações do Júlio Fest 2014, que esse ano comemora 20 anos, começando hoje, dia 11 de julho, se estendendo aí até o dia 27, fechando com o Oswaldo Montenegro. E muitos artistas, grandes artistas de Poços de Caldas, desfilando aí nos espaços culturais, nos espaços urbanos, nos bairros de Poços de Caldas. João, obrigada pela sua participação. E agora você confere os outros eventos de Poços e região pro final de semana. Continua em Caldas a 25ª Festa do Biscoito. Este será o segundo fim de semana de festividades. Além da tradicional culinária, o evento conta também com diversas atrações musicais. E a Copa ainda não acabou. O Canecão Bar transmite ao vivo a disputa para o terceiro lugar no sábado e a grande final no domingo, sempre acompanhado de atrações musicais. No sábado ainda dá tempo de conferir as atrações da 25ª Feira Mineira de Artesanato Rural no Espaço Cultural da Urca. Ao todo, são 40 expositores de várias cidades de Minas Gerais. O horário de visitação é de 10 da manhã até as 9 da noite. Aquele que os Lakotas chamam de uca toca tambor com o vento para fazer trovões. Com os trovões, vem os relâmpagos. E com os relâmpagos, vem o fogo. Não ouvi tambor nenhum. No Centerplex Cinemas, a dica é para a criançada com o filme Aviões 2, Heróis do Fogo ao Resgate. A animação é uma nova comédia de aventura sobre segundas chances, apresentando uma dinâmica equipe de elite de aviões de combate a incêndio, dedicados a proteger o histórico Parque Nacional de Piston Peake, de um incêndio de proporções épicas. O filme promete divertir as crianças. Você está aqui para se tornar um bombeiro. Jogar lama nas pessoas deixa os turistas tristes. Um festão no meu chalé deixa os turistas felizes, entendeu? A resposta é sim. Sim? O quê? Eu nunca vou entender por que querem pular de um avião em perfeito estado. Não queremos, mas precisamos pular. Essa foi mais uma agenda cultural. Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, a partir de nove da noite, a TV Plan transmite ao vivo o show do Teatro Mágico. Se você quiser rever essas ou outras reportagens, você pode acessar o nosso site ou o Facebook. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá!